A CIDADE NO BRASIL Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Saiu pra mim É a brigadora no comando Vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá Trá, trá, trá Trá, 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 trá O violino vai no trá Trá, trá, trá As que comandam vão no trá Trá, trá Acelerou Trá, 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 trá O paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim Trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Pega a metralhadora Vem cá Pega a metralhadora Obrigado.